Games e acessórios são da loja Nova Era! Link na descrição! Que valem pontos e no final do ano os mais pontuados podem participar da Capcom Cup Que em primeiro lugar recebe o prêmio de 250 mil dólares além de muita visibilidade E esse ano não teve nenhum jogador brasileiro que mais chegou perto de participar Foi o Didy Mokoff que participou do Last Chance Qualify Que rolou um dia antes da Capcom Cup mesmo Ele ficou no Top 8 teve uma participação muito boa Ele mandou bem pra caramba mas não tirou o prêmio Que o prêmio mesmo seria participar da Capcom Cup Então nesta matéria aqui eles ouviram Vamos lá ver o Keoma Pacheco e o Paulo Ebb Que são dois grandes jogadores que a gente tem aqui no circuito competitivo do Brasil O Keoma mesmo já chegou a participar de uma Capcom Cup no Ultra Street Fighter 4 em 2015 E o cara ganhou notoriedade mundial por causa do desempenho dele E dessa vez então ele comentou aqui Com certeza algo muito errado na dificuldade de expor os jogadores de fighting games Sem investimento e visibilidade tudo fica muito mais difícil Os torneios que temos aqui contam pontos pra CPT só existe por causa dos jogadores e de uma galera muito apaixonada que faz a coisa acontecer Como por exemplo o pessoal do Combat Club que faz também a Liga Brasileira de Street Fighter que rolou ano passado Eu divulguei várias vezes aqui Tem o Giovanni que faz o Treta Championship que é praticamente a Evo Brasileira todo ano também Sempre divulga aqui no canal Provavelmente é desses que ele está falando mais alguns aí O Brolinho que ele vai citar aí também que faz o Fighting Rio E a galera que faz mais alguns outros eventos no Brasil Ele destaca que a falta de apoio aos jogos de luta não tem relação com a falta de resultados dos brasileiros E critica a estrutura da Capcom Prop Tour Principalmente na distribuição de pontos entre torneios online e presenciais E ao fato dos jogadores precisarem bancar do próprio bolso viagens e hospedagens se quiserem disputar torneios fora do Brasil É ridículo que um torneio online distribua a mesma quantidade de pontos que um evento presencial Isso desvaloriza completamente o esforço destes eventos Eu já fui top 8 da Capcom Cup O Brolinho tem vários títulos na CPT Foi top 10 e venceu vários jogadores tops do cenário Mas nada disso adiantou para melhorar o cenário daqui Se precisarmos disputar um torneio em Lima ou Bogotá por exemplo Temos que bancar viagem e hospedagem do nosso bolso E os gastos podem ser maiores do que as premiações destes eventos Ele desabafa E é bem isso que ele está falando Os eventos têm uma premiação para quem ganha Quem só vai disputar se ele chega e perde O que acontece com a maioria dos que vão disputar lá Eles acabam no prejuízo Mas mesmo quem não ganha o torneio Eles conseguem uma boa pontuação E quem participa de muitos torneios Mesmo não ganhando nenhum Poder acabar conseguindo uma vaga na Capcom Cup Tanto que tiveram vários jogadores lá Que eu pensei Nossa mano, o que o cara está fazendo aí? Ele não ganhou nenhum torneio esse ano? Não, ele não ganhou nenhum torneio Mas ele participou de vários Foi juntando os pontinhos lá E no final do ano Ele tinha o suficiente para entrar O que acontece com os jogadores do exterior É que eles têm patrocínio Entende? São empresas que bancam essas viagens Bancam essas hospedagens Então eles conseguem viajar pelo mundo Para disputar torneios E fazer a sua pontuação E depois Outro problema É a dificuldade dos brasileiros Treinarem fora dos grandes torneios Com outros jogadores Que integram a elite do Street Fighter E a principal razão É a falta de estabilidade De servidores brasileiros Para Keoma Essa é uma vantagem dos jogadores Da República Dominicana Atualmente O país latino-americano mais forte Em Street Fighter V Que teve o Mena Que ganhou a Capcom Cup passada O Caba também Está aí com muito destaque Dentro do cenário Entre outros dominicanos Por sinal A Premier que teve no Brasil Foi ganha por um dominicano Em 2017 A Capcom Cup Foi vencida Pelos Aqui está falando O que eu falei E o Keoma aqui fala A República Dominicana É um país pequeno E todos os jogadores Se reúnem Sempre para jogarem Um com os outros Como eles São muito bons E estão sempre fazendo Este intercâmbio O nível do jogo no país Sobe como um todo Para piorar Só temos um evento Premier Torneio Que rende pontuações mais altas No ano Enquanto os americanos Europeus e japoneses Disputam vários desses E somam muito mais pontos Ao longo do ano Isso vale até mesmo Para quem não ganha Nenhum torneio Mas consegue ficar Pelo menos No top 8 Com regularidade Isso daí Já não tem muito O que comentar Porque Street Fighter Vende bem mais Nesses outros territórios E tem mais jogadores competitivos Nesses outros territórios Aí é realmente complicado Querer comparar A cena brasileira Com o exterior Porque a Capcom Obviamente vai querer Investir nos países Que dão mais retorno Isso daí A gente realmente Fica complicado mesmo Aqui agora As palavras do Paulo Web Por sinal Tem aqui no canal Entrevista com o Keoma E com o Paulo Web Também Vou deixar os links Na descrição Caso você queira saber Mais sobre ele Paulo Web Enxerga que a falta De intercâmbio frequente Com outros cenários Causada pela ausência Brasileira em praticamente Todos os campeonatos Premiere de Street Fighter 5 Ao redor do mundo É principal obstáculo Para que mais jogadores Daqui se destaque Internacionalmente Quase sempre que os brasileiros Jogam lá fora Eles mostram um jogo De alto nível Mas isso nunca fez Os games de luta Receberem apoio por aqui Sabemos que não é um problema Exclusivo dos jogos de luta Emenda Vários outros e esportes No Brasil Sofrem desse problema Mas nos jogos de luta É ainda mais raro Ver alguma empresa Organização investindo Por isso A maioria dos jogadores Brasileiros Nunca sai do país Que é o que eu comentei Lá a questão do patrocínio Certo? Se não tem alguma empresa Patrocinando O jogador Para mandar ele para fora Para competir No bolso dele Fica praticamente inviável Fica impossível Ele conseguir competir Em nível internacional Ao comentar o crescimento Da cena Dos jogos de luta Na República Dominicana Paulo Web Lembra que a maior proximidade Com os Estados Unidos E o apoio mais sólido De organizações Tiveram um papel determinante Para que Mena E Caba E outros jogadores Tenham despontado No cenário Como eles estão Bem mais próximos Dos Estados Unidos E lá há vários Eventos Premier Ao longo do ano Os dominicanos Estão sempre enfrentando Os melhores do mundo Algo que não temos aqui Além disso As organizações Começaram a investir Nos atletas De lá Nos últimos anos E isso daí É outro problema grave Porque a gente tem Jogadores muito bons Aqui no Brasil Dentro do cenário Brasileiro Só que o nível internacional É outro E os caras daqui Só vão conseguir Pegar esse nível Jogando com a galera de fora O Mena E o Caba Não ganharam a Capcom Cup Quer dizer Só o Mena que ganhou Mas eles não Eles não começaram Eles não começaram A ter esse destaque Todo Na primeira vez Que eles jogaram Não foi assim Foram vários e vários Torneios Muita ralação Jogando com a galera De fora Para pegar os Nacetes Pegar os Paranauês E subir seu nível E conseguir Ter resultados E como o pessoal Aqui do Brasil Quase nunca vai Lá pra fora Jogar com A galera Internacional Não tem nem Como Eles conseguirem Atingir Este nível É a mesma coisa Lá que no RPG Você quiser Você querer Lá Ganhar nível Para enfrentar um dragão Só lá Matando Orc Tá ligado? Não Você tem que matar Orc Aí você tem que matar Uns Ogro Matar uns Troll Bicho mais evoluído Tal 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 Até você conseguir Nilão Para matar os dragões É esse o esquema Quem está nessa empreitada É o próprio Didymon Coffee Que ele conseguiu um patrocínio Para mandar ele Para os Estados Unidos O Didymon Coffee Agora Está lá Treinando Nos Estados Unidos Ralando pra caramba E os resultados Estão aparecendo No Last Chance Qualify Como eu falei Ele ficou em Top 8 Que foi um resultado excelente Eu vi que teve gente lá Mas o cara não ganhou O cara não é bem assim Que funciona também Né gente Ele conseguiu um resultado Ótimo dessa vez E se continuar nesse ritmo Continuar praticando Tudo mais Ele provavelmente Já vai conseguir Ter resultados ainda maiores Se pá Até levando torneios E quem sabe aí Eu espero que sim né Ano que vem O Didymon Coffee Pelo menos Consiga uma vaga Na Capcom Cup E a questão do patrocínio É uma das coisas Mais delicadas Quando se fala Em jogos de luta Aqui no Brasil Porque realmente São poucas empresas Que se interessam Em bancar jogadores E mandar lá pra fora E não é por falta de empresa Que tem aqui Porque tem várias Tem representações De empresas internacionais Aqui bem fortes Que poderiam Apadrinhar algum jogador Desses né Mesmo O Queoma O Paulo Web O Brolinho Tem vários aí Que eles poderiam pegar Pra começar a disputar Lá fora E mandar A sua marca Visivelmente Pra tudo quanto é lugar Só que Por que que as empresas Não se empolgam tanto Em investir Em jogos de luta Aqui no Brasil É por causa De audiência Um torneio De Counter Strike Por exemplo Sempre bomba De audiência Na internet O... LoL Ou até Outras coisas Que tá rolando aí Fortnite PUBG Agora Tão aí Bem em alta Mas Street Fighter O público aqui do Brasil Não se interessa tanto Em assistir E não é por falta De divulgação Eu mesmo aqui no canal Esse ano Eu me empenhei bastante Em divulgar os torneios Divulgar a cena Fiz entrevista Com vários jogadores É... Fiz vídeo mostrando eventos Não só eu O 3K também O Luiz Felipe Da Counter Hit O pessoal do Combo Infinito Tem vários Canais Influenciadores Que Tentam Divulgar a cena Eu mesmo não sou Um jogador competitivo Longe disso Eu sou o Silver Lá no Street Fighter Sou noob pra caramba Mas gosto da cena E queria ver ela crescer Por isso que eu sempre abro Um espaço aqui no canal Pra divulgar isso daí E tentar Trazer mais gente Pra prestigiar Assistir Participar dos eventos É... Assistir Nas lives Mesmo Que o pessoal Sempre tá fazendo Torneio por aí Só do fato de você assistir Uma live Você já tá contribuindo Enormemente Para a cena Porque você tá... Assim... Gerando público Para esses torneios Mas a galera não vai assistir mano Então é realmente... Nossa... Agora que eu vi Que a luz aqui tá estourada Na minha cara O sol resolveu aparecer ali Estourou toda a iluminação Mas dane-se É... Mas é realmente desanimador Por conta disso Porque a gente vê Que tem muita gente Que gosta de jogos de luta Que gosta de cenário competitivo Mas só assiste os torneios de fora E não dá tanta atenção Pro que rola aqui no Brasil E pros jogadores Que estão tentando ter destaque aqui Então... É muito... Não dá pra cobrar De empresas Que... Façam... O... Publicidade Que invista grana Tudo mais Se eles não vão ter um retorno Com isso daí Entende? Os jogadores internacionais Eles conseguem esses patrocínios Porque eles têm visibilidade Só que se aqui As pessoas do Brasil Não dão visibilidade Para os jogadores Realmente Não tem porque Alguma empresa Querer investir nisso daí Só se for de maneira filantrópica Só pela causa mesmo E sem pensar em grana nenhuma Uma das que investiu Nesse ano aqui Que foi no circuito brasileiro De Street Fighter Da Combat Club Foi a Terabyte Uma das empresas Que investiu Se não me engano A Vermídia Também participou Eu não me lembro de todos Os nomes que ajudaram A fazer o torneio As premiações e tal Então me perdoe Se eu estiver esquecendo Alguém Eu estou sendo injusto Falando que não tem Nenhuma empresa Que faz isso Realmente Tem algumas empresas Que investiram Na cena Mas investir Em um jogador Específico Para mandar ele Para fora Aí o buraco É um pouco mais Embaixo E é isso Por isso mesmo Que eu estou fazendo O vídeo aqui Para falar com vocês Deem atenção para a cena Ano que vem Vai ter Capcom De novo Didi Mokoff Já está lá fora Já está treinando Para tentar conseguir Pontos Para disputar A Capcom Cup Tem uma galera Muito legal Aqui do Brasil Que está se dedicando Está tendo Ótimos resultados Aqui em casa Só falta aí Ter essa experiência Internacional Para impulsionar A cena E depende muito De vocês também Beleza? Então fiquem de olho Aqui na Guia Comunidade Do canal Estou sempre falando Quando está tendo Algum torneio Alguma coisa legal Para vocês assistirem No Twitter também Eu sempre falo Siga o Combate Club Que vocês vão saber De tudo que rola Do circuito brasileiro De Street Fighter Vou deixar o link Na descrição De um monte de canal Para vocês acompanharem Mais a cena competitiva Beleza? Depende de vocês também Tá ok? Não é só Ficar cobrando resultado Quando os caras Aparecem lá fora Não tem que cobrar Tem que dar incentivo Quando eles estão aqui também Tá certo? Então vou ficar agora No aguardo Dos comentários de vocês Fale aí o que vocês acham Sobre o assunto Se vocês acham Que o Brasil consegue Ir para frente No Street Fighter Ou não Clique no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos Se essa é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou!